Só Te Liguei Perto da esquina, perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade, sei que é tarde, não diga que não Só Te Liguei pra dizer que sozinho, eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que está sem sono e nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é Teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só Te Liguei pra dizer que sozinho, eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que está sem sono e nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar Vem correndo Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é Teu carinho Tchau